Bem, como dá pra ver, esse daqui sou eu normal. Agora, esse aqui... Sou eu transformado em Saitama. E bem, eu aposto que agora você deve estar achando que isso daqui é só uma skin com uma armadura boba, mas, na verdade, se eu dar um soco aqui, é... literalmente explode tudo. E como dá pra ver aqui atrás, esse soco foi muito forte, mas você sabe o jeito melhor ainda de poder testar a minha força? Exatamente, lutando contra os personagens mais fortes dos animes. Pelo que eu saiba, o primeiro tá aqui em Skypiea. E exatamente como dá pra ver a boss bar ali dele, cara, a gente tem um Enel por aqui. Fala aí, amigão, que tal você lutar contra o Saitama? Deixa eu chegar mais perto, pra onde será que desse meio... Ah, oi. Eu vou primeiro deixar ele aqui me bater pra ver quanto de dano que ele dá, cara. E, aparentemente, eu ainda tô bem full life. Alô, Enel? Aro, Enel? Aro, se tu quer tentar lutar sério, como é que vai ser? Na verdade, acho que ele até tá tentando lutar sério, só que... O Saitama é até insano demais pra ele. E, amigão, eu posso ficar aqui de boa, tranquilo. Aparentemente, sim. O legal, cara, é que eu nem tenho haki, mas eu consigo acertar o corpo dele. Olha, usou um poder mais forte agora. Eu vou até ficar aqui em cima. É, mesmo em cima do Elthor, acho que não deu em nada. Então, infelizmente, não. Acho que você não é tão pariu pra mim. Eu vou tentar usar um soco fraco pra ver o que acontece. Toma. É. Eu não sei o que eu imaginei que ia acontecer. Como deu pra ver a luta contra ele, eu não teve nem graça. Então, eu vim aqui pra Marina e Ford pra poder encontrar outros dois personagens. Que, como dá pra ver ali em cima, é o Barba Branca e o Akainu. Mas, primeiro de tudo, eu vou ter que chegar ali. Então, pião. Cara, isso aí também é muito roubado, véi. E aqui tá o nosso primeiro desafio. Ele, Edward Newgate, um dos homens mais fortes do mundo. Será que ele vai conseguir causar alguma coisa contra mim? É isso que eu quero descobrir agora, véi. Fala aí, meu parceiro. Uh, usando os poderes da Gura? E aí? É... 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 É? Cara, você chega sem moral, velho. Ele literalmente tá usando os poderes da Gura. Ele é o Barba Branca. Ele tá me combando. Só que, mesmo assim, eu simplesmente não tomo dano algum dele. É o poder do cara que é insano, filho. É o poder do cara que é insano. Barba Branca, eu vou te dar um soco fraco pra ver se resiste. Toma. É. Também não resistiu. Agora, será que o Akainu vai conseguir resistir a um soco fraco? Fala aí, amigão. Como é que você tá? É, já deu pra ver que... É... Foi sem querer, eu acho. A minha intenção não era muito bem essa, se é que você me entende. Então... É... Eu acho que... Eu acho que ele também não resistiu. Aí, só de roleplay. Deixa eu dar um socão fortão pra lá, ó. Toma. Ó. Caraca, moleque. Eu fiz um buraco na torre ali de Marineford. Cara, um buraco não. Eu simplesmente sumi com ela. Yep. Ninguém do mundo de One Piece conseguiu parar o Saitaminha aqui. Então, será que alguém aqui do mundo de Attack on Titan vai conseguir essa proeza? Eu sei que aqui embaixo, ó, tem uns titãs. Será que eu consigo derrotar um titã normal? Vem cá, toma. Toma. É... É... Como assim? O titã normal eu consigo bem de boa. Como normal foi muito sem graça, que tal um titã colossal, véi? Olha ali, temos alguém. Será que este lendário titã gigantesco consegue derrotar aqui El Saitaminha? É o que eu quero descobrir agora. Fala, amigão. Como é que você tá? Deixa eu chegar perto dele, porque na teoria o vapor do titã colossal é tão, mas tão quente que ele vai, mano, me evaporar. Será que eu consigo chegar aqui perto de boa? É... Consigo. Olha o tamanho dele, moleque. Ó, pode chegar aqui de boa só. Tranquilaço. Tô literalmente aqui do lado dele. E, meu Deus, essa diferença de tamanho. Agora, então, toma um soco... Pode ser um soco normal. Toma. Não consigo acertar ele, cara, porque a nuca dele tá lá em cima, né? Eu vou precisar acertar lá se eu quiser matar ele. Então, pera, eu vou precisar chegar num bloquinho só. Um pouco mais alto, tipo esse daqui. Perfeito. E agora eu pulo de novo e tento vir aqui pra acertar a parte vital dele. Vem cá, amigão. E... Toma. É... Eu acho que eu errei. Como você é burro... Bom, já que assim, deixa eu testar aqui então com o mega soco, pô. Meu Deus. Que fogo enorme esse em mim, cara. Sai. Pronto. Dessa distância aqui, acho que dá pra ter uma noção melhor. Então, 3, 2, 1 e... Soco sério. Será que eu consigo? Passou por dentro dele. Aí, qual foi? Esse aqui tá meio roubado, não? Ah, tá. Não é que passou por dentro dele. É que ele era tão grande que demorou pra carregar, velho. E olha o tamanho do buraco na muralha. Quem disse que a bica dele é o maior buraco da muralha, pô? Olha que agora, socão do cara aqui, insano, já quebrou o recorde. É, eu achei que eu já tinha derrotado todo mundo aqui desse lugar. Teve vários titãs, o Chita Colossal, mas ainda tem o Levi. Oi, Levi. Tudo bom? Aí, que bonitinho. Olha o tamanho dele. Toma. É, e aí, amigão? Ah, agora ele veio lutar comigo. Vai, esforçando. Fazendo esforço, bora. É. É. F pro Levi também. A situação, com certeza, tava bem difícil pro pessoal lá do mundo de ataque on Titan. Então, eu tô aqui agora no castelo infinito do Muzan pra ver se alguém consegue me derrotar. Bom, o primeiro que vai tentar a sorte vai ser o Acasa, cara. Então, primeiro, deixa eu entrar aqui, perfeito. E aí, amigão? Já começou usando aqui o Kekijutsu dele. Não que isso esteja afetando muita coisa. Até porque eu sou o L. Cara, que insano. Essa cara não dá, mano. E simplesmente eu não tomo dano, velho. Olha, ele tá tentando, tentando. Será que ele aguentou o soco fraco? Toma. É... De certa forma, ele aguentou, né? Só tá faltando uma parte do corpo dele. E voltou. É... Ok, né? Olha aí, mas ele vai explodir já já, pô. Ele não aguentou, não. Cara, é pior que ele tá vivo, tá? Vai zoando o Acasa. Toma. Ih, olha lá, pô. Tancou três tapas. Quatro. Ah, agora ele foi, pô. Que isso? Ó, Acasa foi o que mais durou até agora, velho. Eu, sinceramente, não esperava. Pô, eu ganhei uma nitirinha aqui. Qual seria a respiração do Saitama? A inspiração do vento? Eu acho que talvez deve fazer sentido em algum multiverso paralelo. O Acasa durou, mas será que o Doma dura? Opa, amigão. E aí, como é que você tá? Ok, dando uns tapinhas de gelo, tentando dar aquele dano. Será que você aguenta um soco? Se você aguentar, você já tá no mesmo nível do Acasa. Toma. É... É... Pelo visto, não aguenta, não. Bom, logo aqui é a sala do Doma, né? Só que aqui, olha ali que a gente já tá na porta. É a sala do Kokushibo, velho. Então, eu vou querer entrar de um jeito especial. Pera, eu vou botar minha nitirinha aqui e... Pão. É... Pão. Ok, por algum motivo, nessa realidade, eu não consigo dar meu socão no ar. Isso é meio triste. Opa, bom dia. Deixa eu entrar. E, amigão, quantos socos será que você tanca? Toma. Ó! Tancou um soco já, pô. Já tá melhor que 90% da galera que apareceu. Só tá perdendo pra casa porque o menino da casa durou, pô. Mas você, eu acho que vai no próximo, não? Pô, pior que ele tá tentando. Pior que ele tá tentando. Então, só pra fazer um estraguinho bonito, toma. Olha o buraco, filho, que eu fiz aqui no Mugencastle. Nó! Destruiu ali toda aquela parte do Mugencastle. Nossa senhora! Saitama muito insano. E se a gente derrotou todos os três luas mais fortes, é claro que o Muzan também viria pro desafio. E ó, ele já tem quase 1k de HP. Então, toma, soquinho fraco. Ah, Muzan, você não tocou um soquinho fraco, cara. Ah, mas eu acho que talvez tenha alguém aqui no universo de Demon Slayer que pode me dar uma luta legal. E é esse homem aqui, mano. Yorichi, pô, literalmente o deus dos rachidas. Será que ele consegue? Pô, tá me atacando, tá me atacando muito forte. Só que o HP dele ali não parece muito bom. Yorichi, eu vou deixar aqui. Larguei o mouse, larguei o teclado. Vou lá pegar uma aguinha. E quando eu voltar, eu espero que você tenha me derrotado. Voltei e... O Yorichi ainda não conseguiu. Deixa eu dar um soquinho nele e toma. Nossa Senhora. Nossa Senhora, véi. E o último local vai ser aqui na UA. E é até engraçado, porque literalmente aqui é uma escola de heróis. E o Saitama, o caraquinho insano, ele também é um baita de um herói. Então, vai ser até engraçado. Eu só queria saber onde que tá a galera que eu tenho que derrotar. Será que tá aqui dentro? Uh, e aí, rapaziada? Que isso? Tem um Todoroki, um Midori e um Bakugou. Opa, toma. Eu vou dar um soquinho em cada aqui. Pra ver se os três ao mesmo tempo em cima de mim conseguem fazer alguma coisa. Vem cá. Ó. Tá. Nossa, esse aqui? Ó, tem de coisa. Cara, esse barulho aqui de dano, esquisito. Mas, ó. Tá tendo o poder aqui do Todoroki, que é o tipo... Meio quente, meio, né? Geladinho. Primeiro já some aqui o Todoroki. Aí... Nossa, uma to... Eita. O segundo soco é mais forte do que parece. Foram todos os de vala. Ninguém consegue peitar o Saitama. E, pô, não é por nada, não. Olha o que eu achei logo aqui do lado, velho. Tem um Nomo, um Dabi e um Alpha One. Ih, rapaziada. Como é que vai ser? Bem, o Dabi que tinha aqui... Ah, ele tá aqui numa cratera. Pô, tá tentando me usar o Cremation, mas... Tchau. Ok. Dabi a menos. Agora, vamos ver. Cara, o Nomo, a gente sabe que ele é muito resistente, porque ele tankou vários socões do Aromaito. Mas, será que ele tanka o soco do Saitama? Eu acho que não. Nomo, eu vou dar aqui um soco fraco em você, amigão. Vem cá, soco fraco. Toma. Pera, toma. Eita, toma. Oxi, não consigo acertar ele? Eu não consigo acertar o Nomo. Tá, com o soco normal, pelo visto, não tá dando. Então, eu vou ter que usar em você esse mega soco sério. Vai descendo. E, pera, chega um pouquinho mais perto e... Toma, soco sério. Nossa Senhora. Ui. Calma, é... Eu acabei não usando, na verdade. Pronto. Agora vai. Vem cá, amigão. Agora tu não escapa, pô. Impossível tu escapar. Tá aqui no buraquinho? Tá, mas antes de lutar contra você, eu quero testar esse carinha aqui também. Oi, Alpha One. Nossa, ele mal esperou, pô. Já veio pra agressão. Olha esses barulhos bizarros. Toma. Calma. Dropa. Toma. Nossa, vai, pega essa aqui agora. Você não é o Nomo, brabo? É, Nomozinho. Sumiram os dois, rapaziada. E a conclusão final é que não importa o universo que a gente vá, o carequinho insano sempre ganha. Hoje eu tô aqui pra testar o poder dele, o careca, o homem lisinho, Zaitama. Exatamente, mano, a gente vai tá testando o poder do homem de um soco só e ver o quão forte ele é. Eu acho que vocês também não tem dúvida de que ele vai rumfar todo mundo na porrada, mas pra poder lutar contra ele, eu separei aqui uma galera barra pesada, mano. Separei aqui, Goku Super Saiyan Blue, Sukuna, Madara de Inchuriki, Mike de Tokyo Revengers, Yorichi e também aqui Yami Sukihiro de Black Clover. Então vamos começar aqui então com o Goku. É, tem, acho que NPC aqui que eu acho que não se ataca, então toma, toma. E vamos ver, calma, toma. Olha, toma. Nossa senhora. Goku já pulou ali pra pegar altura, tomou outro socão. Meu Deus, tomou outro socão. Cara, quatro socão. Vai ser quatro socão do Saitama? Tá indo pra cima, Saitama foi, 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 toma. Mano, quatro socão do Saitama, o Goku foi de base. Tá bom então, Sukuna. Mano, e o Saitama nem perdeu vida. Vamos lá, o Sukuna aqui, mano, que é o rei das maldições. Nossa, ele tá espancando o Saitama. Cara, eu acho que eu tenho que colocar aqui o Saitama pra... Mano, eu acho que o Saitama não tá reparando que ele tem que lutar, velho. Saitama, você quer lutar? Ah, começou a lutar sim, pô. Nossa! Ele deu hit kill no Sukuna! Calma aí, deixa eu fazer esse teste aqui de novo. Calma aí, vamos lá. Mano, tipo, parece que o Sukuna é tão irrelevante pro Saitama, ele é tão fraco pro Saitama. Que o Saitama fica ignorando, tá ligado? Só que daí o Saitama fica bravo e dá um tapa só no Sukuna. Mano, é o Sukuna, ele foi eliminado em hit kill. Vou colocar que tem três Sukunas então. Vamos ver aqui então. Três Sukunas, usou aí, mano. Nossa senhora, já toma. Agora tem muita coisa aqui, a vida do Saitama já tá na metade. Ó, três Sukuna aqui, já tá dando um trabalho pra ele. Mano, mas os Sukunas tão se batendo lá. O Saitama tá aqui todo bom. Mano, acho que o Saitama vai morrer, velho. Caraca, o Saitama vai morrer. Olha a vidinha dele, olha a vidinha dele. Ah, mas acho que também... Ok. Três Sukunas, ele ainda levou dois. Ok. Ok. Deu pra ver aí que o Kukumini não tem limites. Vamos por aqui então, Madara Jinchuriki. Bora, bora, bora ver. Equipa aqui e... Pau. Bora ver. Verso o Madara Jinchuriki então. Mano, olha a vida do Saitama. Saitama perdeu muita vida com o Madara Jinchuriki. Meu Deus. Vamos lá de novo, olha só como é que ele vai. Pulou de novo, mano. O Madara Jinchuriki tá brincando de pulo. Mano, o Madara Jinchuriki tá brincando de pulo. O Saitama não tá entendendo que ele tem que bater nele, tá ligado? Saitama, você poderia entender que você tem que bater no Madara? Que ele tá te farmando? Calma aí, vem, vem. Pula aqui. Pula, 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 pula. Tá, calma. Mano, tá. Tão se batendo. Tá, acho que agora o Saitama percebeu, mano. Cara, o Saitama, ele não consegue bater. Ele simplesmente não consegue. Eu não sei o que o Madara fez nele. Será que jogou no Jinchutsu? Foi que ele não consegue bater, mano. Aí, bateu. Nossa, mas deu um tapão aqui então. Foi, 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 foi. Tá indo pra cima agora. Ó, separou. Nossa, deu um tapão. Mano, o Madara que tava na vantagem agora tá sendo perdido. Meu Deus. Ó. Cara, mas essa daqui foi a bater a mais acirrada até agora. Veio, caiu de novo. Vamos lá, Saitama, um socão. Tá preparando-se, pá. Tá preparando, tá olhando ali. Será que ele vai pra cima? Até então, não foi. Até então, ele não foi, mano. Calma aí. Olha só, tá indo pra cima. Não. Ah, tá, tá bem de boa por enquanto. Ele tá bem tranquilo, tá ligado? Ele tá, tipo, na paz dele. Vai pra cima? Não, ainda não foi pra cima. Vamos ver o que que vai acontecer. Ele, mano, ele tá bem de boa. Ele tá bem de boa, tá ligado? Vamos lá, olha só, tá aqui. Ele tá tranquilo. Eu vou agarrar de novo. Olha, olha, olha. Tá indo pra cima agora. Tá brabão? Olha como é que vai. Toma, mano. Ele derrotou o Madara de Inchuriki. Caraca, ou o Saitama aí, mas ele tá começando a ter uma dificuldade. Eu acho que eu sei quem vai derrotar ele, hein. É, rapazes. Vamos colocar aqui, então. Mikey de Tokyo Revengers. Eu sei que essa batalha aqui é um pouco injusta, porque o Mikey, ele é só um adolescente que chuta forte. E o Saitama é o nosso carequinha bolado. E é, foi hit kill no Mikey. Simplesmente não teve como, mano. Por mais que o Mikey seja, tipo, o mais zico de Tokyo Revengers, eles ainda são humanos, tá ligado? E os poderes, mano, de Tokyo Revengers é, tipo, bica forte, tá ligado? Nosso carequinha maneiro aqui vai simplesmente destruir, mano. Todos, todos que são humanos, assim, tipo, e são normais, saca? Agora, eu acho que tem um aqui que vai destruir ele. Então, eu vou colocar aqui primeiro o Yami. Yami, eu vou engajar com você aqui, vem cá. Eu queria aproveitar aqui e eu quero pôr outro mob de... Que isso? Que isso? Ah, ele ia usar todo o poder deles, que ele foi farmado. Ah, que abalo, mano. Ele meteu mó testa, eu achei que ele ia usar mó bagulhão. Mas tá, antes de eu poder usar aqui quem eu quero usar, eu vou pegar aqui outro personagem que eu quero ver muito contra ele, mano. Que eu tô falando aqui do Yuta, que é o meu personagem favorito de Jutsu Kaisen contra o Saitama, mano. Vamos lá? Olha só o Yuta aí, já invocou a Rika. Mano. Mano, o Saitama, ele tá farmando tudo e todos. O Saitama, ele tá farmando tudo e todos. Ele não tá perdoando simplesmente ninguém, tá ligado? Agora, vamos pra o cara aqui, que eu acho que é o único possível. Eu sei que tem, tipo assim, fora esse cara aqui, eu acho que tem mais um que pode derrotar o Saitama. Só que eu vou deixar aquele último por... Esse mais um aí por último, porque ele explode o mapa. Mas enfim, bora. Olha só, Yorichi. Mano, Yorichi não tá dando tempo pro Saitama. Olha isso aqui. Mano, Yorichi simplesmente tá em outro nível, mano. Simplesmente tá em outro nível. Mas, mano. Mano. Ele destruiu o Saitama, tá? Ele... Ele tá destruindo o Saitama. O Saitama, tipo assim, parece que ele precisa pegar pra levar a sério, tá ligado? Porque ele demora pra bater, ó. Ó, por mais que eu coloque pra agrar... Meu Deus, ele bateu! Ah! Saquei. Saquei. Saquei, saquei. Se ele conseguir bater primeiro no Yorichi, ele leva o Yorichi. Mas se ele não bater no Yorichi, ele morre. Vocês entenderam? Foi literalmente o que acabou de acontecer, ó. Calma, 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 calma. Ó, eu vou invocar aqui o Saitama. Calma, cadê? Saitama. Vou engajar aqui ele, tá ligado? Ó, tá engajado. Agora eu vou pegar o Yorichi. Engajar o Yorichi. Calma. Viu? Hit kill, mano. Caraca, mano. Quem eu achei que poderia derrotar ele, na verdade, não pode, mano. O Yorichi só ganha se o Saitama não bater nele de volta, tá ligado? Só que daí, tipo, não é uma batalha, pô. Porque o Saitama não tá podendo bater. Ó. Mano, eu não sei dizer, tá ligado? Eu não sei dizer. Aqui os mobs, no caso, varia muito da sorte. Se eu colocar o Saitama pra bater, o Yorichi se ferra. Mas se o Saitama não tiver tempo pra bater, o Yorichi ganha, ó. Porque, ó, olha a diferença de velocidade, mano. É muito grande, tá ligado? Pelo menos aqui nada. Quer dizer, nada ou não no mod? Mano, eu não sei quem ganha. Eu acho que varia muito das ocasiões, tá ligado? Então acho que a gente pode considerar ele versus o Yorichi um empate aqui no mod. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Se fosse nos animes, provavelmente o Yorichi tomaria um sacode. Mas aqui no mod, aí a gente viu que, né, ele ganhou. Quer dizer, tipo, eles dão um empate, assim, por ocasiões. Agora, vamos pra uma batalha. Que eu queria falar que sim, por mais que a gente saiba muito bem que o Saitama é super forte, provavelmente um soco dele seria o suficiente pra derrotar qualquer personagem. Esse personagem aqui, ele tem uma coisa que impede completamente o Saitama de conseguir derrotar ele em um soco só. Juro. Ele tem uma coisa que impede completamente de derrotar um soco só. No... De ser derrotado com um soco só. Eu quero que vocês comentem. O personagem, no caso, é o Gojou. Vou dar uns segundos aí. Comentem aí embaixo, mano, o que que impede o Saitama de dar hit kill no Gojou, mano. Eu sei que vocês são inteligentes e vocês vão saber a resposta. Mas bora lá, Saitama, Gojou. Bora ver essa batalha aqui. Gojou já começou dando soco. Já vai usar os Raios aqui que explode a metade do mapa. Não explodiu, graças a Deus. Tá indo pra cima ainda. Ok, existiu de dar soco. Percebe aqui, mano. Ó, eu vou engajar os dois aqui. Calma, engajei. Ó, o Saitama, ele tá tentando socar o... O... O Gojou. E por mais que ele esteja dando soco, o soco não tá funcionando. Ó, o Gojou tá prendendo aqui ele, ó. Tá espancando muito, tá espancando muito. Não tá parando, velho. Não tá parando de bater. Olha só. Prendeu aqui, vai explodir. Olha lá, olha lá, olha lá. Usou aqui e tá continuando batendo, mano. Por mais que eu tenha setado aqui o Saitama pra bater nele, o Saitama não consegue, mano. É impossível pro Saitama devido a um bagulho. É literalmente impossível. Ele vai poder tentar bater, tipo, no... No Gojou por anos. Mas ele nunca vai matar o Gojou. Tá ligado? Nunca, nunca, nunca. Olha, eles já estão setados. Misturou aqui. Aí o Roxo... Nossa! Eliminou com estilo ainda, mano. Bom, eu vou revelar aqui. Basicamente, rapaziada. O Gojou aqui nesse mod, ele é muito roubado, tá? Geralmente, todas as batalhas que a gente faz aqui nesse mod com o Gojou, que não são utilizando os mobs de Jujutsu Kaisen, o Gojou ganha. Porque o Gojou, ele tem, tipo, eu acho que é o vazio infinito. Aquele bagulho lá que fica, tipo, em volta dele, que impede as pessoas de darem o soco. Tá ligado? Então, tipo, basicamente por isso, ele é inatingível. Tá ligado? Então, tipo, por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Se liga. Ó, eu posso pegar essa vara aqui que é o mob killer. Vou bater nele e ele não morre. Tá ligado? Porque ele tem um bagulho que protege ele. O Mugin lá, sei lá, o que é o bagulho infinito dele, tá ligado? Ó, se liga. Então, ele é muito roubado. Tipo, muito, muito, muito roubado. Então, eu acho que, tipo assim, que ganha mesmo do Saitama em qualquer ocasião, o único aqui desse mod é o Gojou. Nem o Yorichi, que o Yorichi é quem bate primeiro. Mas aqui, realmente, o Gojou ganha, tá ligado? Do Saitama, rapaziada. Mas muito louco saber disso. Muito, muito, muito louco mesmo, mano. Até porque são curiosidades aí que se eles se encontrassem pra lutar, provavelmente aconteceria, né? Mas agora a pergunta é, será que ele consegue acabar com isso aqui? Bom, é isso que a gente vai descobrir hoje. Mas antes, bora fazer alguns outros testes. E pra poder realizar esses testes, eu primeiro tenho que me transformar no cara aqui insano. Pronto, moleque. Agora sim. Cara, eu simplesmente não tanco a carinha do Saitama, velho. E se você tá perguntando qual que é a força dele aqui no Minecraft, bem, basicamente é isso daqui, velho. Olha o tamanho do buraco que eu posso fazer com só um socão. Mas enfim, sim, bora. Pra poder fazer esses testes também, eu tenho aqui todos esses mobs. E cada um deles é extremamente forte, mas vamos ver se eles são fortes pra gente, né? Porque o Saitama é meio roubado. Vamos lá, o primeiro que a gente tem aqui é esse Jungle Abomination, que é esse mano gigante aqui, cara. E dá uma olhada nele. Olha que da hora, ele é tipo um guardião da floresta super gigante. Eu vou vir aqui, eu vou dar um tapa bem fraquinho nele, só pra ele acordar. Oi, guardião da floresta. E agora, mano, dá só uma olhada pra ele, ó. Socão. Socão de novo. Ó, já tá sendo oprimido e dá pra ver que ele não consegue me dar dano, cara. Ó, ele até invoca aqui uns carinhas. Será que os carinhas dele aguentam o soco fraco do Saitama? Toma. É, eu imaginava que não, mas só que da hora os bichos que ele invoca, cara. E ele, será que ele aguenta o soco fraco do Saitama? Soco fraco. Eita, ele não tancou. Ele não tancou o soco fraco, cara. O cara tão grandão, parecia tão forte. Aí morreu pra um soquinho fraco, pô. Bom, mas não vamos julgar ele, porque, né? O cara aqui aqui não perdoa ninguém. Agora, pra poder testar o segundo, que é o Godzilla, eu vim aqui num deserto. Porque como ele é grande, eu acho que seria um cenário, né? Bom pra ele. Então, toma. Godzilla. Godzilla, cara, olha o tamanho desse bichão, mano. Literalmente o Godzilla dos filmes. Eu posso dar um socão nele? Vem cá, Godzilla, toma. Cara, ele aparenta não dar tanto dano não, viu? Porque ele tomou um socão aqui, ficou de boa. Ai, tá jogando fogo. Nossa, a destruição que ele faz. Caraca, mano, ele quebra bastante coisa. Godzilla, você pode parar, senão você vai matar o meu computador, por favor? Bom, vamos lá então, né? Será que o Godzilla vai aguentar o soco fraco? O cara tá jogando um monte de poder, mas não tá servindo. Mas que ele tá destruindo aqui, ele tá. Então, vem cá, soquinho fraco. Vem, 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 vem. Para de fugir, senhor, por favor, toma. É, também não tancou o soquinho fraco. Mas a boa notícia é que eu não separei só o Godzilla. Eu separei também a versão robô do Godzilla, que é o Mecha Godzilla. E olha esse aqui que da hora. Olha, ele corre. Ele corre ainda não dá não, pô. Ele corre parecendo alguém, meu Deus, muito feio. Ele corre, sei lá, véi, muito estranho. Fica muito bizarro, cara. Mas tá, vem cá. Vem cá, vem cá, toma. É, ele também não aguenta um soco fraco. Para a gente aumentar um pouco o desafio, eu construí aqui um portal para o Nether, que com certeza tá no tamanho certo. Para a gente poder ir lá e ver se tem alguma criatura diferente. É, eu queria falar que por algum motivo o Saitama fica estupidamente bugado aqui no Nether. Mas tá, o primeiro que eu coloquei aqui foi o Ignis. Eu vou aproveitar também, eu vou colocar logo dois, para ver se o desafio fica um pouco mais difícil. E cara, olha ele. Ele é muito da hora, cara. Eita, ele me travou. Que maneiro, ele coloca a espada em mim e eu não posso sair, velho. Eu achei isso maneiro, pô. Olha, eles estão defendendo agora. Será que ele consegue defender meu soco? Pera, soquinho. Ah, meu soco passa, hein. Meu soco passa, hein, gurizada. Eu vou aumentar um pouco aqui minha força. Então, soco normal, toma. Eita, eu desviei. Ah, não. Ih, matei um, pô. E o outro ficou vivo. Pô, derrotei um, mas o outro ficou vivo. Oi, amigão. Ah, ele também virou pó. Ah, não, ele tá aqui. Oi. Tá, pelo menos o ricochete do meu soco ele aguentou. Mas será que ele aguenta o soco mais? Eita, o que é isso? O cara usou uma habilidade suprema. Toma, toma, toma. Eita, pô, ele tá desviando. Toma de novo. Que isso, o cara é imortal. Ah, agora ele tomou, pô. Mas, é, a gente tem que dar um mérito aqui porque foram quem mais desistiu. Ainda no Nether, eu tenho esse monstro aqui chamado Monstruosidade de Netherite. E bom, vamos ver se ele é mais forte, né? Toma. Eita, olha o tamanho dele. Que maneiro, cara. Olha que bicho legal. Pera, vem cá. Toma, tapão. Eita, pô, ele tem uma habilidade legal, tá? Eu achei ele bem legalzão. Bom, gente, boa. Oi, amigão, bom dia. Você quer um biscoito? Eu acho que não quer biscoito, não. Ó, mas ele também não tira dano, mano. Não importa quantas vezes ele ataca e não consegue fazer nada contra mim, cara. Soco, soco, soco. Eu posso ficar aqui 50 anos que eu também não vou matar ele desse jeito. Então, por favor, aguenta. Por favor, aguenta. Soco fraco. Ah, ele morreu com o soco fraco. Não, não era pra morrer. Eu queria tanto testar. Ué, mas ele me dropou aqui um martelão. Deixa eu pegar um martelão. Olha. Nossa, que maneiro, pô. Foi um martelão e esse chifrão aqui, mano. Só que vamos ser honestos que o Saitama, ele não precisa de um martelo, né? Deu pra ver que aqui no Nether nada conseguiu me parar. Então, agora eu vou pro The End e ver se tem algo um pouco mais forte lá. Cheguei aqui já um pouco bugado também com o Slime. Só que como o objetivo que eu quero aqui não é o Ender Dragon, foi mal, amigão. Mas eu vou aproveitar e sumir com você rápido porque eu não tenho muito tempo pra ficar perdendo. Perfeito, o Ender Dragon já foi de berço e agora eu quero aquele lugarzinho aqui, ó. Usar aquele game mod pra poder entrar no portal, né? Que, tá ligado? E agora sim, vai ser aqui dentro que a gente vai testar essas outras seis criaturas. Começando aqui, então, pelo Ender Golem. Spawnei e olha que bonito, mano. Os mobs aqui nesse lugar é muito bonito. Olha o poderzinho dele, véi. Que maneiro. Todo fofo tentando acertar. Olha, vira andando aqui, ó. Tá bravo. Ele tá bravo, mas não vai dar certo. Toma. É, não deu certo mesmo. Próximo na lista é esse Ancient Guardian. Que, opa, que doideira é essa? Meu Deus, meu olho. Ok, ele parou. Será que eu não tenho água? Não sei. Alô, amigão? Bom dia. Ah, ele voltou, pô. Tapão também. Eita, eu dei tapão, mas ele tá voltando agora, véi. Parece que ele tem, tipo, uma segunda forma. E aí, tapão também. É, também não serviu. Tá, agora bora então aqui pra esse Arc Illage. Eita, o anão. Pô, mancada eu lutar com o anão. Oi, anão. Bom dia, senhor. Como é que você tá? Você tá bom? Deixa eu dar um tapinha nele. Eita, ele tá suave. Ele tá levado. Toma. Oxi. Oxi. Oxi, moleque. Cara, não mexam com anões. Anões, pelo visto, eles têm poderes de virar um helicóptero. O amigão, você tá bem? Eita, ele viu um bicho. Nossa, que bizarro. Toma, bicho. O bicho foi de berço também. Também não foi para pra nós não. Tá, mas agora esses três aqui, eles parecem ser muito brabos, cara. Que é o Vejaful Highlands and Flowers, o Ender Guardian e também o Endermaptera. Vamos lá. Endermaptera. Cara. Cara, é uma formiga. Bom, como eu tava dizendo, eles parecem ser muito brabos. Então, Ender Guardian. Agora sim. Nossa, que louco. Ó, socão no chão. Eita, que da hora esse aqui, velho. Ó, dá uma picaretada nele. Toma. Toma picaretada. E que maneiro pôr os poderes nele. Dá um maior socão maneiro. Ó, ele também tem um pisão. Ele é tipo a versão mais forte daquele que a gente já tinha enfrentado antes. Ó, amigão, mas não é por nada não. Mas acho que hoje não é seu dia. Se fosse qualquer outro personagem, você provavelmente teria uma chance. Mas como eu saí, toma. Não vai ser dessa vez. Tá, tchau. Foi literalmente um tapa só. E ó, ele me deixou flutuando. Será que ele também dropa uma arma? Ó, ele dropa um bagulho, velho. Que que ele dropou aqui pra mim? Ele tem um... Nossa. Pô, mó morrão, moleque. Qual foi? Pô, eu gostei, tá? Eu vou ficar com esse morrão. Eu vou ficar com esse morrão que eu ainda não sabia. E o último bicho aqui do The End vai ser você mesmo, velho. Vai ser aqui o... Vagiful Hunters Flowers. Que é um... Eita. Eita, tá crescendo. Olha que maneiro, cara. É tipo um... Que isso? Uma sintopeia meio bizarra? Soco forte! Eita. Eita, não tancou o soco forte. Eita, virou pó. Não, não, ele tá no estágio 2. Ou não? Será que ele foi pra lá? Deixa eu caçar ele. Não, acho que ele não foi. Eu acho que ele realmente virou... Virou janta. Nho-ho! Ele virou janta. Deixa eu camber ver ele. Nho-ho! Bom, não é por nada não. Mas depois de vários testes, ficou muito claro que simplesmente nenhum mob até agora conseguiu resistir a um soco do Saitama. Então, bora pro desafio final. O Wither Storm. Bom, pra gente poder invocar ele, cara, ele não tem ovo. A gente vai ter que dar esse comando aqui, ó. Summon, Wither, Storm, mano. Agora sim, perfeito. Summonamos. E dá pra ver que ele tá só Wither normal, sabe? Com comando de bloco e coisa pouca. Só que se eu vir aqui e dar esse comando e jogar ele na quinta fase... Olha o tamanho que ele fica, mano. Minha nossa senhora. Olha todos esses bagulho em volta, cara. Fora que ele também fica sugando um monte de coisa, sei lá. Que tem tipo umas terras ali e tal. Soltando uns lasers pra poder absorver todo o mapa. Só que agora eu vou vir aqui, véi. E eu vou deixar no survival pra ver se ele consegue dar dano na gente, cara. Porque ninguém até agora nem deu dano. Então tá, vou tentar usar o que meu pulo sério, véi. Pra ver se eu conseguir chegar na altura dele. Cheguei. Oi, Wither Storm. Suave, amigão. Eu acho que eu vou mover, né? Soco sério. Toma. Macetado. Macetado sem dó, será? Quinta fase é macetada sem dó? Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que não. Ele tá vivão. Moleque, ele resistiu a minha quinta fase. Eu acho que ele é imune ao meu soco, cara. Pode crer. Não, ele tá me engolindo. Sai, sai, sai. Me solta, me solta. Para de me engolir. Para de me engolir. Pera, não consigo sair, cara. O senhor, você poderia parar de me engolir, por favor? Arô, arô, por favor. Me solta. Bom, como ele também não vai me matar, eu usei aqui o modo criativo. Porque só tem um jeito de a gente acabar com o Witherstorm quando ele tá nessa fase. Que é essa TNT aqui chamada Farmed Flowers, vulgo Formid Bomb. A gente tem que vir aqui, ó. Pega a F-Bomb, coloca aqui. Pera, né? Não pode usar na mão de soco. Aí, ó. Coloca aqui e também agora tem que ativar. Perfeito? Pega e ativa, véi. Se liga. Olha o tamanho da explosão dessa bomba aqui também, mano, ó. Tá carregando ali o bagulho simples. E aí, bomba? Esplode aí pra nós? Esplode aí pra nós? Sabe por que eu falei que ia explodir? Explode? Bomba, explode? Eita, tá explodindo. Não sei, eu sinto que o meu Minecraft tá diferente. Eu sinto que o meu Minecraft tá esquisito. Aí, vai explodir. Minha Nossa Senhora, meu Minecraft tá todo esquisito, cara. Essa tá todo um bagulho. Olha, tá em volta. Tá subindo, tá subindo. Minha Nossa Senhora, o bagulho vem. Tá vindo. Se liga, tá aumentando o tamanho, véi. Minha Nossa Senhora, ele também tá chegando agora no Witherstorm. Caraca, mano, isso é muito maneiro. Eita! Explodiu. Explodiu, não tô vendo nada. Tô cego. E olha só, mano, ele caiu, brother. Olha ali. Olha o homem. O homem tá caindo. Nossa, e agora, parça? Só sobrou um Lucky Blockzinho aqui no meio. Acho que tem quebrar Lucky Block, tipo o core dele. Bom dia. Bom dia Lucky Block. Olha, olha aqui no corpo do Witherstorm. Nossa, que bizarrão ele caído, véi. Deixa eu ver que dá um tapa nele. Pera. Toma. Tapinha. É, tapinha. Não dá dano? Oxi. Ah, ele não caiu ainda não, pô. Ah, tem outra fase, pode crer. Tá, dei o pé. E agora, olha essa forma do Witherstorm, cara. É simplesmente muito maior e muito mais forte que a outra que ele tá, véi. Mas tá bom. Agora com o Witherstorm, tá na última forma. Vamos ver se eu consigo derrotar ele, utilizando aqui os poderes do Saitama, cara. Olha o tamanho desse bicho, simplesmente gigantesco. Então vamos lá. Soco sério, soco sério, soco sério, soco sério, soco sério. Mano, eu dei uma metralhadora de soco sério no Witherstorm. E ele parece que tá bem tranquilo ainda, ó. Pera, eu vou pular aqui perto. Soco sério, soco sério, soco sério. Mano, eu tô muito perto dele. E eu tô dando muito soco, cara. Tipo, muito soco. Nossa, eu vou até crashar minha mine, véi. Toma, 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 toma. Ele não morre, véi. O Homem Imortal. Ei, o Homem Imortal, cara. Que isso? Ele não morre. Toma dano. Ele tomou. Eita, ele tomou, moleque. Não acredito. Não acredito que o Witherstorm for de berço. Nem ferrando, velho. O Saitama consegue derrotar até mesmo o Witherstorm. E olha isso aqui caindo, cara. Que absurdo. Ó, tá todo desintegrando. Meu Deus. Então, literalmente, rapaziada. Não tem como. Não existe uma pessoa sequer no mundo que consegue segurar o poder do cara aqui, insano. Então, vamos lá. Antes de tudo, cara, vamos ver qual que é a força do Saitama versus cada um dos protagonistas de anime. Primeiro, vamos ver ele contra o Lufão. Cara, o Lufão a gente sabe que é muito forte, né, mano? É, tomou um tapão. O Lufão tomou um tapão. Foi pro Gear Second. E vamos ver. Também tomou um tapão. Ok, deu pra ver que ele já não deu pro gás. Vamos ver, então, o Midoriya. Cara, o Midoriya ali, o One for All, tá com os lives por cima. Também tomou só um tapão. Se a gente ir agora pro Tanjiro, será que ele aguenta? Ó, o Tanjiro já foi pra cima, nem prezei bater. Vale dizer que o Saitama, ele demora um pouquinho mais, mas também foi só um hit. Agora tem o Asta. E esse Asta aqui, ele tem 720 HP, meu parço. Esse Asta aqui é nervoso. Ó, tão se olhando. Amigáveis. Eita, foi pra cima. Ok. Ou, o Asta deu um daninho no Saitama. E ele tancou ali um hit. Ó, vamos testar de novo se ele tancar hit. 720 HP, vamos ver. Não, não tancou, mas ele tinha conseguido dar um dano. Talvez sem Asta faça uma brincadeira. E no agora, cara, pra um Itador e versus Saitama. Será que consegue? Não, hit kill. E um Goku Super Saiyajin Blue. Será que consegue? Opa, o Goku Blue Tank dá dano. Deu pra ver que o Goku Blue tancou um pouquinho, ó. Tão se olhando ainda na amizade, tá ligado? Saitama foi pra um lado, tá olhando o Goku Blue. Os caras ali, tá ligado? Trocando aquela ideia. Mas, ó, vale dizer que um Goku Blue. Um só. Já conseguiu tirar um pouco de vida de Saitama. Quanto será que 100 Goku Blue vai tirar? Minha maior dúvida, ó. Engajar eles aqui de novo? Tão se olhando. O Goku Blue tancou mais um hit. Desceu. Olhando ali o Saitama. Vamos ver. Vou engajar aqueles aqui de novo. E aí, rapaziada, como é que vai ser? A amizade? Não. É. Mas aí, a gente tira um pouco de vida. E 100? Quanto será que tira? Vamos dar uma olhada. Bom, vamos lá. A primeira batalha vai ser aqui, então, 10 Lufies versus 1 Saitama. Ó, se liga. Coloquei aqui todos os Lufies em um time. E agora vou colocar o Saitama no time oposto, mano. Vem cá, Saitama. Toma. Ó, já foi um pra cima do outro. Nossa senhora. É um soco em cada Lufie. Nossa senhora. Toma um socão. Só um socão. Opa, Saitama agora aqui. Nossa, ele entrou numa situação muito ruim. Porque os Lufies estão tudo focando ele. E ele tá conseguindo levar, pô. Olha aí. Já levou um monte de Lufie pro Gear Second, que é o segundo modo do Lufie. Caraca, moleque. Tá passando a maioria. Saitama ainda tá com uma barra de vida muito de boa. Mano, olha isso. O Saitama mal perdeu o HP, pô. Dez Lufies não conseguiram fazer nada com o Saitama. Que isso, pô. Dez Lufies não fizeram nada e ainda tão se batendo ali, véi. Bom, de todos aqueles Lufies, só sobraram alguns. E vamos ver se agora eles conseguem derrotar o Saitama, ó. Saitama foi pra cima. Tá no meio de todo mundo. Já levou um Lufie embora, meu Deus do céu. Não é possível. Será que ele vai levar todo mundo tão fácil assim, cara? Mano, o Saitama é meio bobo. Eles se batem. Não sei por que eles se batem. Olha só, olha lá. Mano, o Saitama tá tomando pressão, mas a vida dele não acaba, tá ligado? Tipo, os Lufies até conseguem dar uns hits no Saitama. Só que não acontece nada, véi. Ó, levou outro. Mais um de berço. Vou até abrir o caminho aqui pra acertar pro carequinha. E ó, no momento sobraram quatro Lufies versus... Três, na verdade. Porque o quarto acabou de berço. Dois, um... Meu Deus, Saitama simplesmente humilhou os dez Lufies. Tá, vamos lá. Agora eu tenho aqui 25 Midorias. E eu vou por eles, obviamente, contra o Saitama. Vamos ver... Nossa, ele já deu hit kill. Já começou dando hit kill. Que que é isso? Olha, eu continuo lutando com eles e tá passando, mano. Um soco em cada um. Ó, toma, toma. Mano, ele é muito forte. Cara, só sobrou isso daqui de Midorias. E mesmo assim, velho, o Saitama mal perdeu o HP. Cara, o cara aqui é muito insano. Olha isso daqui, velho. Ele tem 1024 de vida. A vida dele mal desceu. Simplesmente a vida dele não desceu. Mano, o homem é muito forte. Não tem como, rapaziada. O homem é insanamente forte. Olha isso daqui. Ele tá tranquilão. Um hit em cada. Midorias ainda usaram o bagulho. Não é possível, não. Tá, agora eu tenho aqui 50 astas. E eu vou por eles pra lutarem contra um Saitama. Vamos ver. Nossa senhora. Olha o tanto de gente que tá em cima do Saitama. Ele tá perdendo o HP, moleque. Nossa, mas o astas ele é muito forte. Ele tem 720 de HP, velho. Cara, meu Deus. Será que vai ser a primeira vez que o Saitama vai de berço? Nossa, acho que 50 astas é demais até pra ele. E ele levou alguns, tá? Alguns morrendo aqui no caminho. Os astas ganharam, velho. 50 astas ganharam do Saitama. Cara, isso daqui eu não esperava nem ferrando. Caraca, mano. Sério mesmo. Não esperava nem ferrando que 50 astas ganham do Saitama. Tá bom. Meu Deus. O que aconteceu comigo, velho? Enfim, vamos pra próxima batalha. Temos por aqui agora 75 Tanjeros. Vamos ver se eles conseguem dar um fim no Saitama. E que isso? Eu já coloquei aqui. A galera nem esperou, pô. A galera nem esperou. Deixa eu dar o agro aqui, rapaz. Nossa, os cara lá se batendo. Os Tanjeros é tudo bobo, mano. Os cara começou a se bater. Mas, cara, os Tanjeros parecem que não vão conseguir levar ele, tá? Os Tanjeros realmente parecem que não vão conseguir levar. Deixa eu dar uma ajudada aqui. Pra galera, né? Porque os cara começou a se bater. Eu nem esperava por isso. Pô, Tanjeros tá dando hit kill em cada um, mano. Ele olha pro cara. Ele espera um pouco da hit kill. Mas os Tanjeros ainda estão se batendo. Não, Tanjeros. Não se batam. Lutem. Olha isso. Ele dá hit kill em todo mundo, pô. Eu setei o target pra todo mundo, mas eles perderam o target. Porque eles começaram a se bater. E aí, tá morrendo, mano. O cara bate no Saitama do nada ali. Ó, juntou, tomou tapão. Foi bater no Saitama, tomou tapão. Simplesmente, cara, que insano. O único que conseguiu levar ele até agora foi, surpreendentemente, os 50 astas. E ainda pra lutar contra ele foram os 50 astas pra poder levar. Isso é bem bizarro. Mas, ó, a questão do Tanjeros aqui também, mal tô tirando vida dele, cara. Ó, o Saitama aqui tá com 1.024 de vida. Os caras usam a expiração da água, só comemos assim, pô. Um tapão e todos morrem. Literalmente, tá nos últimos aqui, cara. Só tem agora 3 Tanjeros. Vamos ver se eles conseguem. Eu acho que não, na verdade, mano. Não custa tentar nesse Tanjeros aqui com 8 de vida pra derrotar um Saitama com 1.024. Ó, foi pra cima. Tá batendo, tá tentando. Ó, tá combando o Saitama, pô. Vai brincando com o Tanjero. Usando a respiração da água, batendo no Saitaminha. Saitama suave. O outro Tanjero ali tá tentando acertar o Saitama também. Mas o Saitama, ele nem se incomoda, mano. O cara é tão bruto que nem se incomoda. Ele matou o outro ali de graça. Ele matou os dois já. Caraca, eu nem reparei, velho. O cara é tão brabo que eu nem reparei. E agora só falta esse último aqui, mano. Vamos ver se consegue. Pera, eu achei uma agulha aqui interessante. Meu Deus do céu, que coisa feia. Fica com isso na cabeça. Nossa senhora, que feio. Deixa eu tirar, pera. Aí, agora sim, velho. Fazer os últimos aqui, encontrarem. E, é, os Tanjeros perderam. Bem, como o Saitama ganhou dos Tanjeros, mas perdeu pros Astas, vamos ver se ele consegue passar agora dos 75 Itadores, velho. Coloca aqui o Saitaminha, engaja o pessoal e vamos ver, velho. Ó, eu acho que não. Pelo visto, ele vai fazer aqui uma boa de uma limpa, cara. Ele mal tomou dano. Os Itadores, eles estão indo pra cima. Estão dando soquinho, estão de punho divergente. Eu não sei, mas, nossa. Olha essa multidão de Itadores pra cima do Saitama. Que bizarro, cara. Olha o tanto que tem. Não, a pedra não, né? Olha o tanto que tem aqui, cara. Meu Deus. É, mas o Saitama, ele tá bem de boa. Pode ter muita gente, mas ele continua full life e tá derrotando um por um. Bem, vocês lembram o número de antes, né? Então, pois agora só sobrou dois. Exatamente. Cara, simplesmente ninguém consegue, cara. Ninguém consegue com o Saitama. O único que eu consegui até agora foi o Asta, tá ligado? O Asta, que pra mim, ele é mais fraco que, por exemplo, sei lá, velho. Não, na verdade, eu acho que até que vai sentir. Mas, eu não sei. Mas, bugou a minha mente o Asta até ganha. E a Saitaminha venceu dos 75 ditadores. Agora, amigos, vem o momento que todos estavam esperando. 100 Goku Super Saiyan Blue versus um Saitaminha. Então, bora começar. E temos aqui agora, amigos. 100 Goku Super Saiyan Blue. Meu Deus, tem muita gente versus um Saitama. Bora. Vamos ver. Mano, o Saitama tá perdendo HP. Nossa, olha isso aqui. Olha a chuva de Goku, cara. Meu Deus do céu. Acho que o Saitama vai de berço. Não, não vai ter como, pô. Acho que ele já foi de berço, será? Mano, não sei. Estão pulando aqui ainda, cara. Acho que ele foi de berço, velho. Sério mesmo. Eu acho que o Saitama foi real de berço, pô. Esse cara tá pulando aqui agora de gastação. Eu nem tô vendo mais ele, ó. Se liga. Vocês estão vendo, mano? Eu não tô. O Saitama foi de berço. Caraca, o Saitama já foi de berço. Ele nem clicou, mano, contra o 100 Gokus. Ele literalmente nem clicou, velho. Que bizarro. Eita, aí a dúvida respondida, rapaziada. O Saitama não tanca 100 Gokus, velho. O cara pode ser muito forte, mas 100 Gokus simplesmente erradicaram. O Saitama da face da terra. Hoje a gente vai estar testando o Saitama versus todo mundo. Ou seja, a gente vai usar o carequinha pra sair no soco com todo mundo. E por que você fez uma piscininha aqui do nada? Mano, eu não sei. Não sei. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. A piscininha? É uma piscina com borda infinita, tá ligado? Ah, que legal. Faz sentido. Aqui eu coloquei, rapaziada, 6 mobs. E assim como o Hidro fez comigo, eu vou deixar você escolher aqui, Hidro, entre os meus 6 mobs. Que no caso são... Hengoku, Madara, Son Goku, Sukuna, Koro Sensei e All Might. Goku. Goku? O Goku aqui, ele vai ser estourado no soco. Você tem alguma votação? Mano, eu acho que o Saitama vence, mas... É isso, né? Todo mundo sabe que o Saitama é uma sátira do Goku. Já coloca eles aqui no abraço, pá. Goku pulou. Ó. Ó, meu Deus. Já será se dá tempo de eu mudar a minha votação? Calma. Ó, não. Tá na trocação, velho. Ó, mas ele tá mais empatado já, cara. Eu achei que ele tá indo muito melhor do que eu imaginei, na verdade, velho. Ou é, pararam pra conversar? Qual foi? Discurso? Então, Alisson, eu tô criando uma ideia aqui. Eu acho que eu acesse pra sair no soco de novo. Eita, eita, é. Não tem como. Eita. É, deu o Saitama, mas, cara, o Goku foi melhor que eu imaginei. Eu achei que ele ia ser... Você pensou um pouco do Goku, velho. Varrido, tá ligado? Você pensou um pouco do Goku. Ah, mano, é que eu não boto muita fé no Goku. Eu vou dropar o outro Goku aqui. Agora, velho, eu vou escolher o Koro Sensei porque eu tô muito curioso pra saber como que ele é, velho. Porque, na teoria, é pra ele ser forte, tipo, muito forte, tá ligado? Eu nem sei o que é o Koro Sensei. É um cara. É, que ele é, tipo, ele é um cara na velocidade, tipo, ele é um absurdo. Ele é de um anime que a galera, tipo, o objetivo principal do anime é matar ele. Ele é, tipo, o professor da sala. Meu Deus. Ele é o professor, mano. É. Mano, você tá ouvindo os sonhos que ele faz? Que? Que? É, eu sou o rap. Cara, quando ele morre, ele manda mensagem. Meu Deus, velho. Cara, qual que é o som que ele faz? Ele faz, tipo, uma risadinha. Uma risadinha dele, velho. Que da hora, mano. Então, velho, achei muito da hora isso daí dele. Ele é mó simpático. Puxa, ele é, velho. Ele é esse que vai... Mano, ele morreu muito fácil pro Saitama, mas eu gosto muito do Koro Sensei, rapaziada. A risadinha dele, mano. Não tá de ferrar. Eu tenho cor muito feio. O Saitama nem pisca, só vai. Ele vai... Ele varreou, velho. Ele varreou. Mas eles conseguiram bater no Saitama, velho. O Saitama até não tinha cuidado. Mas eu acho que sem desse levaria o Saitama, velho. Sim, provavelmente sem levariam. Sem, provavelmente levariam. Assim como, sei lá, sem Goku levaria também. Aí, ó. Já era. Nossa, o Inosuke. Não, não. Então eu peguei isso sem querer. Vai, vai, vai. Vai, toma. O Sasuke... Ô, o Sasuke Suzano é forte, mano. Mas... Ele é forte, mano. Será? Calma, o Suzano do Sasuke aqui. Calma, vem cá. Peguei. Peguei. Calma. Ó! Ó! Tancou quatro soquinhos fofos aqui, velho. Ah, não teve. Ô, ele tá dando dano, mano? Ah. É, mais difícil é ele ficar vivo, né, mano? É, mas eu acho que eu boto fé real com o Sasuke Suzano. É o mob mais forte que tem aqui de... De Naruto? De Naruto. Tem o Madara, mano. Mano, o Madara... A gente colocou ele, acho que não, né? Madara. Ah, mano. Então eu vou tacar logo o teu personagem favorito. Ah, não. O cara tacou o Madara. É, eu queria tentar tacar o Madara. O cara já tacou o Madara de Suzano. Pera. O Madara aqui tá... Ó, estourado. E, mano, o Madara a gente jura que vai sair também. É, eu acho que já era pro Madara, velho. Ou não? Cara, é que o Madara, ele é saltitante. O Madara, ele é um... Ele pula muito. Meu Deus, ele vai lá na estratosfera e volta. Mano, eu acho que o Madara vai vencer. Meu Deus, o Madara vai vencer. Eu não duvido, velho. Meu Deus, o Madara vai vencer, mas o Saitama não tá batendo nele. Ele vai vencer. Ah, não, velho. Que isso? Mas o Madara não para no chão também? Tá querendo estompar o Saitama? Ih, Madara. Ih, Saitama. Vai bater... É, mano. É, eu acho que o Madarão tá como. Eu realmente não botei fé. Calma, gente. Desce aqui de novo. Calma. Calma. O Saitama, o careca infeliz. O careca infeliz. Aí, vai. Ó. É. Já virou o Suzano. Ele se desinteressou agora. Ah, não. Engatando agora. Mano, é que o Suzano dele tá atacando muito, velho. E agora ele... Jinchuriki. É no Jinchuriki que ele fica serelepe. Aí o bagulho fica louco. Ó. Viu? Se o Saitama acerta, ele mata. É porque o Saitama não tava acertando, tá ligado? É que o Saitama fica bobo, tem hora. Ele fica serelepe. É. Ele fica serelepe. É porque ele fica entediado, mano. É o Saitama. Deixa eu botar aqui, ó. É, já era pro Madara. Ah, mas o Madara ganhou uma. Então, eu vou... Eu vou fazer um desempate aqui agora. Beleza, então. Aqui. Nossa. Foi um tapa, velho. Foi estourado. Ó. Mano, pior que quando ele tá Suzano, ele bate no Saitama, velho. Eu acho que depende da boa vontade do Saitama de acertar ele, tá ligado? Você vai ser solado pelo Suzano, Saitama? Ah, tá. É, eu acho que agora o Madara vai vencer, hein, mano. Mano, tipo assim... Ó, ó. O Madara mostrando potencial aqui, porque o Saitama, ele tá bonzinho hoje. Tá. Agora já era pro Saitama. Bota o Saitama aí. Nossa, quem que você tem? Vedita Super Saiyan Blue. Toma. Olha o cabelo desse Vedita, velho. Meu Deus. Meu Deus, o que é isso? Incrível. Eu topei. Ai, velho. Foi embora, mano. Já era. E agora, eu sei que vocês vão querer ver isso aqui, então eu vou pôr aqui pra vocês verem. Vamos, a cadeia. Ixi, agora chegou o momento, mano. É o homem. Mano, o Gojo, ele é tão infeliz, que é só se colocar ele no mapa que ele vai bater no outro. Mano, o Gojo, ele bate em tudo que se move, mano. Ele é tipo Sukuna. Mano, ele não dá tanto dano quanto eu achei que ele dá, não, velho. É, então, o problema é que o Saitama não consegue acertar ele por causa do infinito. Se não fosse infinito, o Saitama ganhava. É, eu boto fé também, velho. Mano, se o Gojo não tivesse infinito, ele apanharia pra bastante mob aqui, na real, velho. Sim, porque, tipo assim, os mobs simplesmente só não conseguem acertar ele, mas se acertar, ganha. Exatamente. Hoje eu vou estar testando a força dos personagens de One Piece contra o Saitama aqui no Minecraft. Bom, e vamos lá. Já vamos começar aqui com o nosso homem carequinho insano com 1024 de HP versus ele, Ace, velho. E um detalhe que o Ace alogueia, tá? Então, na teoria, o Saitama não consegue acertar o Ace porque o Saitama não tem haki. Mas vamos ver como é que vai ser. Coloca pra lutar aí. Foi pra cima, Ace estourando o Saitama no soco. Só que, mano, ah, o efeito logue apareceu. O efeito logue apareceu, fi. Ace, o primeiro personagem confirmado que o Saitama não consegue derrotar. Simplesmente porque ele alogueia, mano. Só que também aqui o Ace, ele é fraco demais pra dar dano no Saitama. Então, ou seja, eles podem ficar aqui lutando por 50 mil anos que nada vai acontecer, mano. Que como dá pra ver, o carequinho insano simplesmente não tomou nenhum dano até agora. Porque ele é forte demais pro Ace. Então, acho que a gente pode considerar que essa primeira aqui meio que deu empate. A segunda vai ser entre o Kizaru, o Almirante de Luz, versus o Saitama, mano. Aqui a gente tem um calvo versus um não calvo. Então, isso é interessante, ó. Chamou pra batalha. Ih, tá o Kizaru. Nem clicou, fi. E ó que o Kizaru, ele alogueia, tá? Esse é o pior. O Kizaru alogueia. Agora eu coloquei aqui vários Kizaru, mano. Eu vou pegar o agro de todo mundo ao mesmo tempo. E eu vou fazer todos eles lutarem contra o Saitama, véi. É, no final a treta ficou tão insana que todo mundo começou a se bater. E a minha tela até bugou, véi. Ela fica piscando aqui porque a fruta da luz tem o efeito de ficar tirando a minha visão, mano. Mas, é, como dá pra ver, ninguém simplesmente nem tira a vida do Saitama. O próximo que a gente tem aqui, então, é simplesmente ele. Outro almirante e, dessa vez, o Akainu, mano. E dá pra ver como é forte. Tem 700 de HP e é o primeiro que o HP rivaliza mais ou menos com a vida do Saitama. Então, vamos ver. Puxou pra batalha e, mano, o Akainu nem clicou, filho. Ele nem teve chance alguma. Pô, Saitama, por favor, pare de apelar, Saitama. Pare, pare. E se eu colocar aqui dois Akainu versus Saitama, cara? Será que o Mimatsu e o Saitama destrói todos, mano? Ó, o primeiro ele já pegou. Tá indo pra cima. Tá tentando bater. Opa, tão batendo no Saitama. Mas isso não dá, velho. Não importa. O Saitama simplesmente não toma dano, meu parceiro. Eles podem ficar o tempo que quiser batendo com o Kareki não tomar dano. Levou uma Akainu. Agora só tem outra Akainu vivo. Yep, outra Akainu também foi de berço. Próximo, vamos estar testando com o Katakuri. Vamos ver qual que vai ser o resultado disso. Sinceramente, eu já tô meio desacreditado da galera de One Piece, porque, mano, o Saitama tá passando a porrada em todo mundo. É... 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 Katakuri, amigos. Katakuri. Indo de novo, vai lá. Meu Deus, Katakuri. É, também não conseguiu dar um tapinha. E os efeitos da Mochi simplesmente nem clicaram contra o Saitama. Mas, olha, ele tá completamente sujo de Mochi. Isso, pelo menos, o Katakuri conseguiu. Próximo, temos ele, Enelzada, meu parceiro. Enelzada. Vamos ver o que que dá. Coloquei aqui os dois pra batalhar. Vamos ver. Um tá olhando o outro. Meu Deus, Enel já foi pra forma Amaro. E vamos ver se a forma Amaro do Enel é o suficiente pra, pelo menos, dar um daninho no Saitama. Nossa, não foi, velho. Não foi nem clica. Agora a gente vai com o protagonista, meu parceiro. Será que Lufão... Será que Lufão consegue... Eita, Lufão já até trocou pro Gear Second que viu que não tanca, filho. Segundo, será que o Lufão e o Gear Second tanca um pouquinho mais? Pô, o Luf é feito de borracha, né? Na teoria... É, na teoria ele vai de berço. Fala que na teoria ele não toma dano, mas deixa. Agora, do Flamingo. Será que você tanca alguma coisa do Saitama? Ó, tá sendo encarado ali como que não quer nada. Tô se olhando. Olha só, do Flamingo começou a combar e já foi de berço também. Agora, amigos, vamos colocar o homem extremamente forte. Esse pau, o homem mais forte do mundo. Eduard Newgate, vulgo Barba Branca versus Saitama. Mano, olha o tamanho do Barba Branca. O homem tá imponente, o homem tá chavão. Então, eu confio no potencial dele pra dar pelo menos algum hitzão, véi. Lembrando que o Barba Branca é o mob provavelmente com maior HP da Adon... Digo, mod... E foi de berço, nem clicou. Mas se você acha que esse é o fim, você tá muito enganado. Por que que agora na minha mão eu tenho o Luffy bugado? E o Luffy bugado, eu creio que ele tem muito mais chance de lutar contra o Saitama do que qualquer outro NPC que já pisou aqui na arena até agora. Coloca aqui, olha o Luffy bugado, todo feio. Mas vamos ver se ele dura contra o Saitama. Ó, Luffy bugado aqui, 350 de vida. Começou a batalha, beleza. Luffy bugado já pulou. Ok, já foi pro Gear Second. Calma, Luffy bugado tem forma. Luffy bugado acertou o Saitama. Tirou vida? Ele tirou o HP do Saitama. Luffy bugado, comprovado a NPC mais forte do Luffy, porque ele foi o primeiro a tirar vida do Saitama. Ó, Saitama 1024 de HP, tá com 1021 agora. E o Luffy bugado, Bound Man, tá com 1020. Puxou pra batalha, vamos ver. Meu parceiro, o Luffy bugado... O Luffy bugado resistiu. O Luffy bugado resistiu, tentou dar um tapa no Saitama. Não conseguiu porque tá difícil. Foi tentou... Bateu... Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. O Luffy bugado agora foi pro Snake Man. Foi pro Snake Man e conseguiu tirar o HP do Saitama. Mano, olha isso, o Saitama agora. Tá com 936 de vida. O Luffy bugado realmente conseguiu um feito inacreditável. Deu outro soco. Meu Deus, deu outro. É o Luffy bugado. Fala do Luffy bugado. Que isso, pô? Luffy bugado deixou o Saitama com 784 de HP. Temos aqui agora simplesmente o NPC mais forte de One Piece que já pisou na face da terra. Olha só, puxou pra batalha de novo. Mano, você ficar aqui colocando vários Lufões bugados, uma hora, mano, algum deles vai conseguir derrotar o Saitama. Isso é bem curioso. Olha só, tá na luta de novo. Meu Deus, não vai aguentar. Ai, vai de berço. Ai, quase meu parceiro foi de berço. Vamos ver se o Snake nem consegue alguma coisa. Será que foi pra cima? Ok, deu um dano bom no Saitama, meu parceiro. Ou simplesmente o Lufão mais insano. Olhando pra ele. Ai, tomou. Metade da vida do Saitama, será que dá? Ai, não deu. Agora, meu parceiro, vamos lançar ele. Coro no Azoro versus Saitama. Será que o Zorão consegue? O Zorão bugado... Eita, o Zorão bugado, nem clicou. Godzop. Será que o Godzop clica? Mano, o Godzop, ele vai arregaçar o Saitama. Saitama não vai nem clicar. Eita. Não foi muito bem assim. Ai, achei um Katakuri bugado. Katakuri bugado com 1.020 de HP. Será que o Katakuri bugado consegue derrotar o Saitama? Ai, deu dano. Que isso? Que isso? Meu Deus. O Katakuri bugado quase matou o Saitama, velho. O Katakuri bugado quase derrotou o Saitama. Olha só, foi pra cima. Meu Deus. Katakuri bugado, Deus. Meu Deus do céu, como pode, rapaziada? A Katakuri bugado simplesmente NPC mais forte de Lumpis. Agora aqui, puxei ele. Sandião. Será que o Sandião consegue? Nossa, eu acho que não vai, que ele tem muito pouco HP, meu parceiro. Puxou. Ai, tomou. Sandy Soma Mask bugado. Pera, pera que ele tá na forma bugado. Forma bugado, a gente sabe que é roubado, velho. Eita, mas não conseguiu clicar quando o Saitama não. Agora na minha mão, simplesmente, eu tenho todos os outros personagens de One Piece. Começando então pelo Choppa. Ai, que bonitinho o Choppa, cara. Pô, sacanagem. Saitama, se você bater no livro, você é um mon... Nem pensou, cara. Tô nem pensou das vezes. Vai, Chopper bugado, heavy point. É, também não deu. Segunda de T aqui é a nossa princesa Nami. Ai, amigão. Amigão. Não. Foi também. Nikorobi, nossa outra rainha. Vamos ver o que acontece. Meu Deus, tá olhando. Também foi de berço. Frank. Mano, toma esse Frankizão aqui. Toma. Que isso, pô. Frank Shogun. Frank Shogun. Frank Shogun bugado. Será que Frank Shogun bugado clica? Não, não clicou também. Brookizada. Soul King tá aqui. Será que ele consegue? Na teoria, o Brook... Ele era imortal, né? Que agora não é mais. Jim B. Olha o Jimbom. Nossa, o Jimbom. Será que tá... O Jimbom... Eu nem vi o Jimbom ir embora, pô. De novo. Eita. Ai, o Jimbom também foi de berço. Agora, pra finalizar, o último NPC que a gente tem aqui de One Piece é simplesmente ele... O Lau. Ô, mas se bem que o Saitama perdeu o HP, hein? Jimbom conseguiu dar um tapa nele. Lau aqui tem seu 280 de vida. Vamos ver, Lau. Boa sorte, amigão. Eu não sei o que esperar de você. É belê. Clicou. Foi pra cima. E, é. Simplesmente o Saitama, ele é invencível. Os competidores aqui vão ser Kokushibo, o Lua Superior 1, versus, obviamente, El Saitama. O carequinha mais insano do universo. Pô, já vou usar aqui o negócio pra deixar eles pistola um com o outro. Beleza? E vai lá, mano. Foi pra cima, o Kokushibo já tirou a camisa, tomou um tapa, tomou três. Moleque, três soquinhos do Saitama foram suficientes pra derrotar o segundo One mais forte que já existiu. Mano, absurdo, véi. Bem, a gente sabe que ele derrotou o Kokushibo com apenas três socos. E agora, o Muzan. Será que ele consegue, mano? Vou usar aqui o Enragem e o outro? Vai, bora. Bora, ó. O Muzan já tomou um hit. Ó, agora eu tô se encarando. É o momento ali de piedade dos dois. Ih, Muzan. Você tá de férias? Eu não tô te entendendo. Ah, acho que é porque ele trocou de forma e o agro parou. Ó, um pra cima do outro. O Muzan tá usando o poder. Conseguiu acertar o Saitama. Tirou um HP. Mano, o Muzan tem chance, tá? Se o Muzan não deixar o Saitama chegar perto, o Muzan tem chance. Ó, o Muzan tá indo pra cima. Não tá deixando leve. Olha como é que vai, rapaziada. No socão, tá ligado? Ali, ó. Será que ele ganha, mano? Ah, ele desbloqueou o Saitama. Nossa, mano. O Muzan... Nossa, o Muzan vacilou, mano. Se ele tivesse deixado o Saitama preso e continuasse dando o poder que não destruía a parede, ele continuava ganhando, velho. Mas ele destruiu a parede e libertou o Saitama. O Saitama deu outra bicuda na cabeça dele. Uh, ok, né? 2x0 pro Saitama. Trocando de universo, agora partindo para o Jujutsu Kaisa. A gente tem Yuta, mano. O Yuta, ele já foi pra cima do Saitama, não precisou nem esperar o P.D. Uh, invocou a Rika. Vamos ver. Ok, a Rika já sumiu. Ô, tá pra cima, tá? Yuta aí, vale dizer, meu personagem favorito do Jujutsu. Não! Yuta. O Yuta, ele foi de base, cara. Mas ele também conseguiu tirar algum HP do Saitama. Acho que até agora, quem foi melhor foi o Muzan, velho. Outro personagem brabíssimo do Jujutsu Kaisa que a gente tem é ele, Fushiguro Toji, vulgo o pai do Fushiguro. Bora, ver Saitama. No! Ô, o Toji, moleque. Nossa, toma socão. Mano, o Toji não tá deixando o Saitama clicar, velho. Ah, morreu, mano. Ô, mas o Toji lutou demais, mano. O Toji foi muito rápido, se liga. Não, vou ter que spawnar outra. Ó, o da hora que os personagens de Jujutsu é tudo pistola, tá ligado? Tipo, você spawn e já vai pra cima. Ó, mano, o Saitama parece que, tipo, eles não levam muitos caras. Ele não leva muitos caras a sério, tá ligado? Só aí depois que ele dá um tapinha, acabou. Mano, bizarro. Mas tá bom, agora vamos colocar ele aqui. Monkey de Luffy contra o nosso amigo Saitama. O Luffy, na teoria, ele é feito de borracha. Ou seja, o Saitama não consegue dar um socão tão potente nele. Beleza? Ok, tomou um soco. Agora ele ativou o Gear Second. Vou ter que reativar aqui o Agro. Calma. Ok, tá um pra cima do outro. Tomou de novo. Agora veio o Bound Man. Tá, o Luffy foi bem farmado pelo Saitama, na verdade. O Bound Man aí bugado também. O Bound Man bugado deu hit, pô. Ó, ele tá tentando, tipo, pular com o Bound Man. Ok. Agora foi pro Snake Man. Vamos ver se ele consegue alguma coisa com o Snake Man bugado aí, pô. Pô, tá tirando um HPzinho até, tá? Pô, se pá que... Ok. Oh. Se ele desse mais um hit, acho que ele passava o Muzan. Agora vamos testar um que eu, sinceramente, acho que tem muita chance de ganhar. A gente tem aqui Sukuna, mano. Sukuna brabão. Foi pra cima do Saitama. Mano, trocação de soco sincera, véi. Sukuna não tá pra cima. Não tá deixando leve. Ó, tão ali, um pra cima do outro. Meu Deus, jogou pra cima. Ok, ok. Foi. Meu amigo, Sukuna. Eu achei que Sukuna ia resistir muito mais, cara. Que isso, pô. Sukuna foi obliterado. Agora, eu vou pegar um personagem bem diferente. Temos aqui Adão, exatamente, de Shumatsu no Valkyrie contra ele. Saitama. Aqui, engaja os dois. Vamos ver. Foi pra cima. Adão... Nossa. O Adão nem clicou. O Adão tomou o soco só e foi embora. Que isso, pô. Que isso. Que isso. Nossa, até buguei. Bom, se é assim, vamos de next. Saitama versus Uchiha Madara. Pô. Madara aí, mano. A lenda do universo de Naruto. Ok, já ativou o Suzano. Já lançou o Suzano aqui de 5 metros. Calma, deixa eu engajar aqui o pessoal de volta. Ó, tá dando socão. Ó, o Madara tá batendo. O Madara tá batendo, moleque. Nossa. Ô, o Madara tirou a HP. Ô, o Madara... Ô, o Bita de Defina de Saitama. Será que... O Madara agora foi pra forma final. Madara agora apelou pro Jinchuriki. Bora. Engaja os dois. Vamos ver. Será que ele consegue, mano? Ó, a vida do Saitama, moleque. Ó, a vida do Saitama. Foi o que mais conseguiu até agora. Madara... Mano, o Madara abaixou. Tão se encarando ainda. Eles tão numa paz aqui. Nem explica a ver, rapaziada. Vocês viraram amigos? Vocês fizeram aqui um... Um acordo? O que que foi? Vai, vai de novo. Ok. Ok. Agora começaram. Nossa, mano. Nossa, o Saitama tá levando muito a sério agora. Tá, o Madara pulou. Pegou distância. Desceu no Saitama. Ok. Mano, eles viram amigos, velho. Eles viram amigos. Ó. Eles viram amigos. Ó, tô ali de brother de novo. Ok. O Madara perdeu. Mas, ô. O Madara até agora, ele tem um recorde de quem chegou mais perto de derrotar o Godjou. Pô, vale dizer que ele tem esse recorde aí. Vamos testar agora o Asta. Quanto tempo será que o nosso amigo Asta vai sobreviver contra o Saitama? Eu acho que ele vai rápido. Tipo, eu acho que ele morre bem rápido. Porque, velho, o Asta é simplesmente forte, mas contra o Saitama acho que não vai ter como. Ó, tá indo pra cima. Vamos ver. Deu aquele... Nossa. Tomou um soco só. Tomou um soco e já foi pra forma demônio. E tomou outro na forma demônio. Essa daqui é inimaginável. Mas tá bom, Saitama. Agora, eu quero ver se você vai peitar ele. O Deus, o mestre das criações e das inspirações, ele mesmo, velho. Yorichi, mano. O Yorichi... O Yorichi, ele morreu! Moleque, não bota fé. Eu não boto fé que ele morreu. Eu juro, eu juro por Deus que eu coloquei aqui o Yorichi muito crente que ele ia arrebentar o Saitama. Porque o Yorichi, ele é muito roubado. Não, calma, 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 calma. Saitama versus Yorichi. Bora. Mano, o Yorichi, tipo assim, eu sei que na teoria o Saitama é mais forte que ele. Mas aqui nesse mod, o Yorichi é estupidamente forte. Tipo, ele é muito forte. Cara, o Yorichi, ele tá bugado aqui. Deixa eu ajudar ele. Vai, vai lá, meu filho, vai. Ok, tá dando hit. Uma vida do Saitama. Ok. O Yorichi agora foi pra outra dimensão. Que isso, pô? Será que ele morreu? Que isso, pô? Será que o Saitama deu um soco tão forte nele que ele morreu? E quebrou a parede? Meu amigo, o Saitama deu um soco aqui agora na moral, no Yorichi, zão. É, o Yorichi foi de base. Trocando mais uma vez de universo, temos ele. Eren Yeager. Vamos colocar aqui agora contra o Saitama. Bora. Um, dois, foi. No! O Eren já se transformou em Titã, moleque. O Eren já tá aqui, Titã de ataque. Deu pra ver que, mano, o Eren nem esperou o Saitama. Já foi logo pra forma Titã. Pô, na teoria, eu acho que o Saitama não quer conseguir acertar o Eren porque tem que acertar na nuca. Mas ele deve ter... Mano, se duvidar, o Saitama é tão forte que ele deu tipo um soco no pé do Eren e o Eren explodiu. Mais um de ataque no Titan, então. Temos o nosso anão preferido. Olha o tamanho do Levi perto de mim, cara. Agora eu venho aqui, engajo o Levi e engajo o Saitama, velho. Ó, tá pra... Que isso? Mas faz sentido, pô. É justo, é justo, é justo. Essa batalha aqui é... É tipo, é bem injusto, na verdade. Porque o Saitama é um cara super forte e o Levi ainda, querendo ou não, ele é um humano. Mas tá, vamos aqui agora pra batalha que eu tenho certeza que o Saitama vai perder. Porque tem um detalhe que faz o Gojou exatamente ser mais forte que o Saitama. Coloca aí, comenta aí. Eu quero ver se você acerta qual detalhe é esse. Bom, revelando pra vocês, o Gojou, ele tem acesso a, tipo, aquela parte lá do infinito. Ou seja, o Saitama não consegue tocar nele. E, mano, olha o tanto que o Gojou tá destruindo a arena, mano. Olha aqui, mano, não tem como, cara. O cara é o melhor de todos os tempos, velho. Tá surrando o Saitama. Ó, levou o Saitama aqui. Cara, ele tá tendo total controle da luta, mano. O Saitama não consegue tocar nele porque ele não consegue passar o infinito. O Saitama, ele é forte, mas a força dele, não é alguma ninja amaldiçoada que consegue tocar o infinito. É tipo assim, ele não consegue criar uma expansão de domínio. Porque ele é do Saitama, ele é de One Punch, velho. O que torna o Gojou muito mais forte. Ó, ele não consegue, velho. Ele não clica. Ele simplesmente não consegue clicar. Tá aqui. E... Foi. Mano. Temos aqui o Gojou. O homem. A lenda. O único cara possível de derrotar o Saitama. Vocês têm noção, o Gojou aqui nesse mod era tão roubado que mesmo se eu bater aqui no Gojou... Tá, achei que ele não ia, mas ele foi. Deixa quieto. Deixa quieto. Fiz que essa parte desistiu. Agora aqui eu vou colocar outro também que acho que muita gente quer ver. Que temos aqui Bills versus Saitama. Bora, mano. Bills, Deus da destruição, podendo usar o Hakai versus o Saitama. Mano, tomou que isso? Bills tomou dois socos pro Saitama. Tá, se o Bills tomou dois socos, acho que o Goku Super Saiyan Blue ele morre mais rápido ainda. Eu nem vou trocar o Saitama, só pra... Pera, vou ter que trocar assim por causa da vida? Tá, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ok, o Goku Super Saiyan Blue tá resistindo mais, pô. O Goku Blue tá resistindo mais. Mas nem teve como, mano. Caraca, velho, a doideira que os mais tancaram literalmente foram do universo de Naruto. O que ganhou foi Jujutsu Kaisen. E também, velho, teve um pessoal aí que tancou e eu não esperava, velho. Mas vamos lá. Agora a última batalha, a gente fez teste. All Might, mano. A lenda Aromaito versus Saitama. Pô, pera aí que esse All Might aqui, ele parece o All Might que tá... que tá golpeado. Deixa eu ver se ele se transforma. Não, calma aí, eu peguei o All Might também, sacanagem, né? Vamos pegar aqui o All Might que parece o mais saudável. Aê, pô. Esse Aromaito. Agora acho que tem Aromaito bombado versus Saitama. Foi pra cima... Que isso, pô. Já se transformou o All Might aqui num soco. E foi. É, mas também não tem como, rapaziada. A gente tem que lembrar aqui que o Saitama, ele meio que tem acesso a uma espécie de Toon Force. O que deixa ele muito, muito roubado. Então, é. Não tem nem o que questionar. Muito bom, velho. Nada melhor que começar um vídeo de One Punch, mas sendo careca, não é mesmo? Mas tá, é o seguinte. Pra eu poder começar a ganhar meus poderes, eu vou precisar de couro e também aqui de flor, tanto amarela quanto vermelha. Porque quando eu fazer a minha roupa do Saitama é que as coisas começam. Eu já tá ligado, né? Já peguei a amarela ali, agora eu vou pegar aqui a vermelhinha naquele pig, vem comigo. Mano, esse daqui é o poder de ser calvo, velho. As coisas aparecem fácil. Pô, eu cheguei no lugar aqui. Hum, tem uma vila e tem uns cavalos, cara. Eu vim pelo cavalo. E eu queria falar que eu me sinto muito mal, cara. Toda vez que eu tenho que derrotar um cavalo no Minecraft, porque ele é um mob mó legal, gente boa, mas ele dropa couro, cara. Então, foi mal o cavalo, foi mal. Ih! Nossa, que moleque doente, cara. Não tem como. Eu vou aproveitar, eu vou correr ali rápido pra vila, mano. Porque eu tô ficando com fome. Cara, tem bastante cavalo ali, hein? Pô, nessa vila aqui também, se tiver o cara do couro, né? A casa dos coureiros, eu vou me dar bem. Dos leather worker. Porque lá eles sempre tem um estoquezinho. Pô, eu queria falar que eu tô bem triste, porque eu dei um rolê aqui e eu não achei o bagulho de escureiro. Então, vai ter que ser nos cavalinhos aqui mesmo. Bondinha, burinho. Bondinha, burinho. Ah, não, cara. Ah, não. Aí é sacanagem. Aí já é pesado demais. Mas cês dois eu vou ficar livre, não. Eu sinto muito, mas cês dois eu vou ter a mesma sorte. O cavalo é o He-Man, mano? O Super He-Man? O cara teleportou? Tá, agora eu já tenho quatro, eu sei se a gente pra fazer a bota, velho. Esse que eu vou precisar de mais sete, mais oito, eu vou precisar de mais quinze. Tá, com dezenove dá pra fazer, então. Tá, agora eu já tenho vinte couros, então é só começar a montar a armadura. Beleza, tudo feito. Agora eu preciso pintar aqui tanto o peitoral, quanto a calça de amarelo e a bota, velho. Eu tenho que pintá-la de vermelho. Agora equipa e eu sou o L Carecão Supremo. Aí tu pode estar se perguntando, mas tá, tudo bem, o que cê faz sendo o Carecão Supremo? Então, amigos, eu tenho três divisão de soco. O soco fraco, o soco normal e o soco sério. O soco fraco, ele só faz isso aqui, ó, toma, é um soquinho da hit kill, pá, maneiro. Agora, o soco normal, a coisa já aumenta, ó, já dou o soco aqui, explode, explode de novo. Agora, meu parceiro, se eu dar o soco sério... Não, dá uma olhada, você tá vendo aquela montanha aqui? Então, se eu dar o soco sério, isso aqui acontece, brother. Dá uma olhada, mano, meu Deus do céu. Olha o buraco que fez, cara. É muito absurdo, cara. Ué, até ganhou uns cor aqui de brinde. Não só esse também, a gente tem três categorias de pulo também, que é o pulo fraco, o pulo normal e o pulo sério. Ó, esse daqui é o pulo fraco. Este daqui é o pulo normal. E agora esse, meu parceiro, é o pulo sério. Mano, eu vou muito longe. Agora eu tô voltando aqui na vila porque tem algo aqui que me interessa muito. É só eu saber onde é que ele tá. Amigão, bom dia! Obrigado. Agora eu tenho aqui os ferros que eu preciso. Com esses ferros, eu vou poder ir atrás de diamante, véi. Com esse diamante, eu vou fazer o portal e ir pro nether. Agora, mano, a minha estratégia pra encontrar diamante vai ser a seguinte. Eu vou mirar aqui no chão, eu vou dar um socão sério. Com isso, vai abrir tipo uma caverna enorme. E daí, mano, funcionou demais. E agora é só procurar. Não, eu queria falar que dá só uma olhada no tamanho do buraco que abriu, cara. E não só isso, ele também quebrou bedrock, véi. Mano, sinistríssimo. Diamante, véi! Nice, 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 nice. Pega um, dois, três. Cara, tem mais? Eu preciso desses mais diamantes? Não. Eu vou pegar? Vou, porque eu também não sei. Nossa, tem mais diamante ali ainda. Agora que vai faltar pra mim mesmo, é só fazer tipo um balde pra poder misturar aqui água com lava. Botei até aqui pra vila pra roubar essa Blast Furnace pra esquentar os ferros. E eu vou aproveitar também e fazer uma picareta diamante. Beleza, picareta feita. E agora a balde também feita. O que me resta então é vir aqui pegar um pouco de água, véi. Calma, pula aqui. Meu Deus. Pera, pula ali. Bom, queria falar que eu acho que eu tô ficando bom nisso, cara. Aí pega água. Agora a gente vem aqui nesse rio de lava, mano. E bota água. Perfeito. Agora é só coletar o obsidian. É, amigos. Agora eu já tenho 10 obsidians. E eu também preciso de gravel, só que eu não estou vendo aqui. Então. Cara, isso é muito bom. Desse jeito eu acho que fica mais fácil de encontrar. Pô, dito e feito. Caiu gravel aqui na minha mão. Maravilhoso. Aí, veio o flint. Agora a gente pega. Ativa aqui o nosso flint steel. Pô, mano. Na moral, queria falar que ser um cara aqui insano é muito menor do que eu imaginei. E tá feito o portal, amigos. Agora eu quero ver se tem algum desafio pra mim lá no Nether. Tá. Agora, o objetivo é de preferência encontrar uma fortaleza ou um bastion. Como que eu, o cara aqui insano, posso resolver isso? Simplesmente assim. Toma. Ah, mas cair na lava. Não tem problema. O cara aqui insano é imune à lava. Pô, dá só uma olhadinha no que eu tô vendo ali, meu brother. Ele só vem. Pulei. Meu Deus. Tá, mas cheguei. Deu certo. Agora eu vou precisar mesmo aqui de um pouco de blaze, mano. Eu quero testar algo que é mais forte que eu. Tá, me desculpa. Mas foi. Eu queria muito fazer isso aqui. Vocês não têm ideia. Só o buracão. Pô, pode crer. Como é que fica na lava, será, véi? Calma aí. Eu quero testar. Eu quero ver, na verdade. Nossa, que da hora, cara. Olha o buracão aqui. Mano. Eu gostei muito disso aqui. Cara, eu gostei muito disso aqui. Mano. Ai, tá. Voltando à programação normal. E, aleluia, eu finalmente encontrei meu primeiro blaze. Oxi. Ah, tá. Porque eu usei o soco errado. Ele dropou? É, não dropou. Ah, mas tem outro aqui. Pô, pera que eu acho. Eu dei uma arrebentada meio que no spawn deles, mas tudo bem. Fala, amigão. Pô, dropa pra mim. Ah, cheio de cês tão se reunindo. Fala aí, rapaziada. Tá, agora eu só quero, por favor, véi. Só... Aí, pô, a primeira veio. Já avanço, já avanço. Pão, pão. Churupi, pá, pum. Agora, com isso, véi, eu tenho mais do que eu preciso aqui pra poder fazer o Zender Eye. Minha próxima missão, então, vai ser o baixo. Só que antes eu queria ouro. Se bem que eu posso encontrar ouro no baixo, né? É, eu acho que eu posso sim. E falando nele, cá estamos. Baixo remnant, tá? O problema é que eu não sei se eu vou encontrar ouro aqui. E eu tenho outro problema também, que eu não trouxe o meu crafting table. Então, eu vou ter que torcer muito pra ter ouro aqui, mas tipo, muito mesmo. Tá, se eu não me engano... Opa, nesses baús aqui tem ouro. Calma, calma, calma. Bom dia. Tá, não tem ouro, não. Tá, ouro eu até achei, véi, mas não achei muito, não. Eu vou tentar trocar aqui com eles. Se bem que eu tô achando que vai compensar mais mesmo eu ir atrás dos Endermen, tipo, no bioma deles, cara. Porque desse jeito aqui não tá muito bom, não. Calma, vem cá, amigão. Toma ouro, toma ouro. Isso aí, rapaziada, ouro. E, amigão, você... Sai. Pô, achei outro baú e tem outro blocão aqui, viu, lucrei. Agora eu vou tentar chamar a atenção deles, é isso, rapaziada, vem. Tom, você não. Você também não. Pô, você mesmo, cara. Toma ouro, ouro, ouro. Isso, troca aí, ouro. Isso. E eu vim barganhar. Não, 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 vim barganhar, não tem isso, não. É, o bruxo não vai ter jeito mesmo. Pô, agora eu dei sorte, tá? Aqui embaixo eles droparam justa Enderpeel, mano. Pera... Isso aqui... Eles droparam quantos? Eles droparam seis. Tá, acho que não vai compensar ficar trocando aqui, infinitamente, não. Eu vou pegar, então, agora, véi, e o resto eu vou pegar lá no bioma dos Endermen. Só por... Só por, né, vontade própria. Isso, obrigado. Agora... Agora o caminho tá livre pra eu ir atrás dos Endermen. Cheguei aqui justamente na florestinha deles e fala aí, amigões, como é que vocês estão tomando? É. Agora, então, eu já tenho três Enderpeels e também aqui 14 Blaze Powder. Que juntando tudo isso daqui a gente vai ter 13 Olhos do Ender. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar lá pro meu portal e vou ir atrás, cara, finalmente da Stronghold. Tá, agora eu já tô o tempo aqui procurando a Stronghold e eu acho que desse jeito eu vou chegar, tipo, muito rápido, cara. Porque olha a velocidade do cara aqui, insano. Ó, pelo visto, tá parando aqui agora, mano. Eu tô bem curioso. Porque eu tô pensando, tipo assim, se eu usar o soco sério sem querer quebrar a Stronghold, eu vou ficar muito bolado. Tá, eu vou... Eu vou descer normal mesmo. Calma, deixa eu botar aqui a picarita no lugar safe e vamos lá. Senão eu vou quebrar o portal e eu vou ficar bolado, véi. Eu nem sei agitar o portal. Será que você cai aqui junto? Oxi! Não é que eu caí bem no portal, brother? Agora é só quebrar isso aqui, então, daquele pícamo que não quer nada. E bora ativar isso aqui, né? Beli, beli, pei, pei. Pô, pra que sobrou 5, mano? Ô, você acha que... Esse portal veio bom, véi. Mas tá, já aqui no Dendy que o bagulho começa. Salve meu parceiro Ender Dragão! Como é que cê tá? Então, como que eu faço aqui agora? Pô, eu queria fazer um teste antes. Eu queria ver se eu consigo dividir o Dendy no meio. Ó, eu vou subir aqui, ó. E eu vou tentar fazer isso aqui, se liga. Ó, aqui tá o Dendy que tá quebrado ali no meio. Será que... Meu Deus, quebra! Com certeza quebra! Eu tô pensando... Eu acho que eu derroto o Ender Dragon. Honestamente, um soco só, cara. Deixa eu tentar aqui, ó. Pera, vem cá. Tô mirando. Foi. Acho que não foi. Tentar socar pra cá aqui agora. Pô, bom que quebra tudo, né? Tipo, ó, eu posso quebrar todos os cristais dele com esse soco. Quebrei aqui também. Quebrei ali. Agora aqui. Aquele lá. Pô, acho que agora eu quebrei todos os cristais mesmo, véi. Véi, olha isso aqui! Olha o buracão aqui daqui, cara. E olha aqui ao redor. Tá tudo destruído. Pô, se bem que eu achei quebrei tudo, aquele lá tá up, hein? Esse aqui tá up, hein? Eu vou quebrar. Quebrei. Agora quebrei. E só falta você, meu mano, ele é o Dragon. Nossa, mas... Véi. Eu tô pensando... Como que eu vou zerar o Minecraft se o meu portal for embora? Como, cara? Como que eu vou pular lá agora? Mas tudo bem. Deixa eu ver o que acontece. Vem cá e... Toma. Acertei? Nossa, eu não sei se acertei. Amigo, você poderia ficar parado, por favor? Pô, pior que tá pegando nele sim. Ah, morreu. Ah, spawnou. Mano, top 10 coisas mais cursed do Minecraft. Olha isso aqui, mano. Que horror. Mas tá isso aí, rapaziada. A gente jogou. Zeramos o Minecraft aqui na dificuldade de Saitama. E é isso. Nunca duvidem do cara aqui insano.